Fala aí Hunters, beleza? Aqui quem está falando é Daemon Kush X, trazendo mais uma análise de um fangame. Galera, venho trazer a vocês hoje o incrível Mega Man X Engine. Já tinha visto esse projeto ano passado, mas foi este ano que me aprofundei e também eu conheci o desenvolvedor. O projeto está muito interessante. Mega Man X Engine é um motor de fangame desenvolvido por Dragon Developer. O motor recria a jogabilidade e a física do Super Nintendo de Mega Man X, mas também inclui elementos de entradas posteriores, como o uso do sabre de Zero e da Ultimate Armor. A segunda demo também tem Iris do Mega Man X4 jogável. O Dragon liberou o código para eu ver a jogabilidade com ela e realmente adorei. Nunca vi Iris em ação, mas isso é muito legal. E dou meus parabéns a Dragon e a equipe pelos sprites magníficos dela. E para desbloquear ele, você tem que derrotar o Buzz.exe com o Zero. Ela ainda está incompleta, só com o booster, mas eles pretendem adicionar sabre e outros ataques especiais para ela. E uma coisa interessante é o diálogo dela com o Buzz.exe. Parece que eles se conhecem de algum lugar. Mistério. O desenvolvimento começou em janeiro de 2019. E uma demonstração foi lançada recentemente em janeiro de 2020. Seguida por outra demonstração em maio. As demos foram muito bem recebidas. Lógico, tem que ser bem recebida. E tá muito bem feito isso aí. A primeira interação foi descontinuada e não foi lançada. Mas o novo motor está em desenvolvimento. É uma versão inicial atualmente de código aberto para GameMaker Studio 2. Essa encarnação adicionou armas de outros jogos de Mega Man X. O antigo projeto foi feito no GameMaker Studio 1.4. Onde o primeiro projeto, o nome era referido como Mega Man X Revolution. Onde tinha um chefe interessante vindo de outra linha temporal. O Buzz.exe. Como eu havia mencionado anteriormente. A demo do projeto antigo tinha X, Zero e Iris jogados. E o projeto antigo foi parado na versão 0.2.5.7. Dragon disse que a batalha estava meio injusta. Realmente. O Buzz ele é apelão demais. A nova Engine atualmente tem o X, Zero e Axel jogáveis. Foi implementado coisa de cada um dos três jogos de Super Nintendo. Hadouken, Shoryuken e o Sabre do X3. Dragon mencionou que Giga Armor e Ultimate Armor são as armaduras que mais estão próximas do 100%. Não só essas, mas outras armaduras estão sendo adicionadas. E sprites sendo feitos como a Shadow Armor, por exemplo. Vários movimentos já estão prontos. Faltam alguns do Sabre e a animação de saída. Até que Yang de Mega Man X Corp Ted ajudou a arrumar o sprite da Shadow. Um membro da equipe chamado Fane está fazendo sprites da Glide Armor. E terá um personagem misterioso que será jogado. Mas ele ainda não foi revelado. Uma observação que ele já era jogável em outros jogos de Mega Man. Que mistério. Há várias possibilidades de quem poder ser. Diversos sprites dele já foram feitos. Ontem eu estava na chamada vendo um dos membros da equipe fazer os sprites. E ele disse o nome do personagem. Mas eu estava com o áudio desligado. Então não levei a spoiler. Também está sendo trabalhado o multiplayer. Cara, isso é fantástico. Conforme mostrado na tela de título. Existem planos para o modo multiplayer. E um modo treinamento. O multijogador está online. Um vídeo no Discord. Mostra a quantidade potencialmente grande de jogadores. Pelo menos mais de 4. O modo treinamento pode ser semelhante ao visto em Mega Man X5. Mas isso não é conhecido agora. Galera. Agora vocês imaginam o vandalismo que vai ser online. Vai ser da hora e engraçado ao mesmo tempo. O povo vai causar. Aí você imagina. Todo mundo tirando no mesmo chefe. Isso será interessante. Mega Man X Engine. É próximo de um Mega Man Maker. Será uma engine para qualquer um criar seus próprios mapas ou fangames, etc. Sei que muitos de vocês aí são fãs de Mega Man Maker. E vão adorar quando estiver pronto. Aqui está já alguns dos moonshots já feitos. Pelo visto, haverá a maioria das armaduras. O Dragon recentemente tem testado a versão Android que tem alguns bugs. Mas parece estar correndo normalmente. Tem uma versão em site HTML5. Que é uma versão teste. Mas ela está desatualizada e precisa de teste. Porém, a versão desatualizada não tem bugs. O modo multiplayer online vai funcionar apenas para a versão Windows e Android. Não será possível jogar um modo multiplayer no site. Esse é o primeiro vídeo mostrado quando estava no começo da Nova Engine. Já acabei até deixando o Dragon adicionar esse dash do Flamestack. Dragon disse que o projeto é aberto e que qualquer um pode ajudar. Realmente, esse projeto está muito bom. Dou parabéns à equipe porque esse jogo vai longe. E tem futuro, assim como o Mega Man X Corp 3. E vocês, o que acharam? Deixem seu like, se inscrevam e não deixem de entrar no grupo do Discord deles para acompanhar o desenvolvimento. O link estará na descrição e o da demo da Primeira Engine também. Agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Estarei fazendo análise de outros jogos também nesse intervalo de 4 lives do JKB. Até o próximo vídeo e fui!